Tigra1, aí mandou 5 reais e 5 centavos, salve Tigra1, ano de eleição e já estamos quase no limite de renovação, avisa o KNG que ele tem a última chance de renovar o único título que ele possui, o título de eleitor, salve KNG3 É de quem essa voz? Não é de uma lata drágua essa aí, né? Caga, no conta gotas, mandou uma mensagem pelo Pix, pouca pica, muito músculo, bonde do pau médio, não machuca e dá tesão, comedor de casada, piroca de seletério, doido pra inteligência, pau foto, 3x4, só aparece a cabeça, vapo ou vapo, 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 vapo Como é que censura isso, mano? Salve rapaziada, passando rapidão pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias, dependendo do seu nível no site Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode tentar upar a sua skin, né? E pegar uma mais valiosa, mas é claro que tem a chance de perder Tem a batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrir no caixa E no final, quem tiver ganhado skins mais valiosa, fica com as skins de todo mundo Você também pode ganhar caixas fazendo missões E quanto ao pagamento, fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento E se você clicar no link do comentário fixado, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito, além de ajudar bastante o canal Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar nossa força aí, pra Skin Club continuar aí apoiando o canal E eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês Então fica agora com o vídeo, tamo junto e vamos lá Tá sempre... você tá mal, tá? Você tá mal Ah mano, como é que você vai tá bem? Se a sua vida, gira ao redor, de andar pra todo lugar que você vai com 40 gramas de maconha Dizer que é usuário e depois, velho, tomar um litro de leite integral e comer um saco de Cheetos, velho Não tem como você se sentir bem, tá ligado? Você tá drogado, laricado, tomando leite com Cheetos, criando uma crosta laranja na sua boca E você vive assim Agora eu, agora eu, ó aqui ó É carne moída, arroz e chuchu, irmão, chuchu Alô Radam! Pode esperar! Que a sua hora vai chegar! Quem concorda comigo não fala nada Porque não vai... ninguém digita eu concordo Aí parece que eu sou burro E eu fico achando que eu sou burro Agora vai apoiar, vai ficar esperto Porque a gente tá fazendo uma vibração de trânsito Você tem uma placa, Thiago Bota, bota pra dentro, cara Segura a placa, Thiago Segura a placa Só não pode tomar as três, velho Tomou as três? Ganhei! Porra! Ganhei, caralho! Puta que pariu! O que foi que eu fiz? Olhe só pra você, nem está consciente E continua enganando Eu não consigo mais, né? Abri meu champanhe, mas eu vou abrir Ele está nocauteado tudo que o mantém de pé É o poder de sua vontade Até quando você já provou Você é um grande jogador Chupa, Raden! Ganhou o mexicano Presentei um das inscrições Chupa, Raden! Chupa, minha Zeg! Vai ter que limpar o tapete Sete anos a mulher amante Aí parece que a mulher Tiveram a discussão no carro E o bicho meteu um tiro nela Mas parece que era amante Acabou de falar Acabou de falar Ah, tá Não, eu vou, quem vai entrar? Pô, acabou minha cachaçinha aqui Alô? Alô, Lula Acabou minha cachaçinha Mano, pra quem não está entendendo aí A parada foi a seguinte Eu vi no Twitter hoje Eu achei essa história o maior barato, mano A parada é o seguinte O moleque é fã da ducha Pra quem não sabe A ducha A duchaçinha é ela A Laude Ela Entendeu? Laude Conhece Laude? Então Aí a duchinha Laude Fez o uniforme novo Aí o menino É fã do Laude E ele comprou o uniforme Chegou lá O uniforme Não tinha o escudo do time Não tinha o logotipo do Laude Aí ele tirou uma foto E mandou Porra, velho Acho que meu uniforme veio errado Mano Simplesmente o tweet do moleque viralizou E todo mundo começou a acusar ele De ter usado inteligência artificial Pra tirar o escudo Pra pedir o outro uniforme Inclusive O mano O próprio dono da organização Falou que Ah, você quer uniforme novo? Eu vou cagar num saco E mandar na sua casa E mano O moleque ainda ficou na humilda Derrubaram a conta dele Ele gravou um vídeo E provou que realmente veio sem, mano E o dono querendo cagar num saco Essa é a fita do que rolou, velho Eu achei essa história interessantíssima, velho Rapaziada Tem alguém aí? Eu disseminei uma fake news aqui mais cedo Eu queria fazer a errata, velho Galera, é mentira, tá? É fake news Que o dono do Laude cagou num saco E mandou Pra um fã da organização Tá? Depois ele comprar um uniforme Que veio errado É mentira isso, tá? Só pra ficar nos autos Ele cagou numa caixa Tá? Só pra ficar nos autos aí É mentira que ele cagou no saco Ó, ó Ai vagabundade Ah, ó Também tem dinheiro Ó Ó Ó Ó O que você tá fazendo aqui, meu magnata? O que você tá fazendo aqui, meu magnata? Eita porra Eita porra Eita Caralho, Zlatan É como chupanda, porra É como chupanda, porra Caralho Vai, 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 vai Caralho 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 É, Lira É, Lira Não, Lira Não, Bruno Olha, bicho de Deus Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Falei que era assim? Vai ali, ó É assim, ó Tigra Alvo Aí mandou 5 reais e 1 centavo Update do CS junto com a descriminalização do orégano É um sinal Bora comemorar Acende Puxa, prende Passa Coffee, coffee Engasguei Esqueci de tirar a semente Chichi Chong Ma Com Verdinho Bloft! Fala pessoal, passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio. Na verdade, três sorteios de 50 reais pra você gastar na Skin Club. Então entra lá, comenta o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta pra mim te achar caso você ganhe. E eu vou te mandar direto na Skin Club lá, 50 quanto pra você brincar, tirar um skin lá se você ganhar. E é isso, corre lá, hein!